Um dos maiores clássicos do cinema completa 50 anos. Para comemorar o aniversário do musical, a Noviça Rebelde, o Cine Rock Sem Santos promoveu de graça uma sessão especial. A fila era enorme. Muita gente estava ansiosa para ver na telona a Noviça Rebelde. O senhor veio hoje aqui por quê? Porque não podemos perder essa homenagem aos 50 anos em comemoração ao filme Noviça Rebelde, com a Julie Andres, que aliás é Santos, a primeira do Brasil e a terceira do mundo a fazer essa comemoração. A sessão marcava um encontro de gerações, gente que viu há algum tempo e quem ainda quer ver. Eu vim ver o filme porque eu nunca vi, é um clássico. E eu hoje, está muito engraçado porque assim, eu estou com a minha melhor amiga aqui de hoje em dia, a Clarice, está a vó dela e a tia dela, que já viram na época delas. Então é um encontro de gerações. A senhora viu o filme em outro cinema na época? Aqui no Indaiá, que eu morava aqui de solteira, né? E para mim é interessante porque minha mãe era ucraniana e meu pai era russo. Eu nasci na Alemanha. Então mostra a Áustria, né? Tudo que minha mãe sempre falava. Mas é uma obra de arte. O filme se passa na década de 30 na Áustria e conta a história de uma noviça que vive num convento com regras rígidas. Mas como não consegue seguir a conduta, vai trabalhar como governanta na casa de um capitão que tem sete filhos. Sua chegada muda drasticamente a rotina da mansão. É um filme adorável, né? E assim, a gente consegue ficar prestando muita atenção do começo até o fim. Então é um filme de sentimento, de amor. Tem comédia, tem drama. O público considera e permanece fiel a esses atores que estão vivos até hoje, né? Essa criançada que trabalhou, hoje são adultos, né? E assim, eu acho que é um marco no cinema mundial. Eu acho que ficou para sempre. A história é baseada em fato real. Depois a adaptação foi brilhante pelo roteirista do Hitchcock, Ernest Lehman. O diretor Robert Wise conseguiu dar um tratamento realista e muito impactante, com austeridade até. O filme encanta e as pessoas saem do cinema conquistadas para sempre. É um filme que tem algo de especial. As pessoas têm que assistir e ver porque é um fenômeno. A produção, estrelada pela atriz Julie Andrews, concorreu a 10 Oscars e venceu 5, entre o de melhor filme e melhor diretor. A exibição arrancou aplausos do público. É um espetáculo inesquecível, inesquecível. Lembro do tempo, quando eu era menino, jovem, ainda dos anos 60. É um encantador, é um filme aí para ver sempre, sempre. Eu tenho em casa um DVD em casa, muito lindo. Toda vez que eu vejo eu choro muito, é muito bonito. 12 anos 60.